O que eu quero colocar eu coloco e o que o personagem vai sofrindo ou ouvindo e escrevendo, o que nós estamos na conversa? A história em si não limita em nada, porque eles são processos diferentes, escrever e compreter, mas sem dúvida, por exemplo, eu já tenho uns 3 ou 4 livros prontos, só que não tem como publicar, só dá para publicar um por um. O que ficou muito mais complicado agora é de você estar enviando o livro, porque o frete ficou bem inviável, tem que ficar muito caro, então ficou mais difícil, mas eu acho que as redes sociais democratizou essa coisa, você consegue chegar em outro lugar, você consegue trabalhar com o Facebook Ads e atingir aí o público grande, investindo em casa R$ 200,00, R$ 100,00, conseguiu atingir um público muito legal, também essas estratégias. Eu vou fazer uma observação do que vocês falaram hoje, antes de eu ter mais alguém. Eu não tinha tomado uma dúvida, eu conseguia manter aquela ali, mas depois não foi mais possível, infelizmente, e aí eu vou tentando ler, enquanto eu estou lendo, se alguma coisa é importante que eu acho que ele está no resenha, eu faço uma anotação para não esquecer então faço logo uma anotação, deixo logo alguma coisa ali, para não, quando eu já estiver fazendo o resumo geral para fazer a resenha em si, ele está lá, porque é uma coisa que eu achei importante, então, porque ele está lá. Agora, sobre a resenha, depende de quando eu sou mais formal, porque eu sou assim, sou um pouquinho sério, sou tímida, então, do mesmo jeito, são as minhas resenhas, mas, às vezes, eu exagero na opinião, às vezes, falta falar comigo e só botar a minha opinião mesmo, porque, às vezes, tem que aguentar e botar um pouquinho no meio.